Olá, hoje é segunda-feira, 29 de outubro, e está no ar o Conexão TV Unisinos. No programa de hoje, veja como o programa Mais Educação é desenvolvido em escolas de São Leopoldo. Aqui no estúdio, a gente conversa sobre os caminhos para as melhorias no sistema educacional. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. A gente fala também sobre a campanha contra o plágio realizada pela Unisinos. E tem ainda a previsão do tempo para este início de semana em todo o estado. O Conexão TV Unisinos está no ar. O Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, é calculado a partir do desempenho dos estudantes em uma prova aplicada nacionalmente, que analisa conhecimento, frequência em sala de aula e índices de reprovação. E é por meio desse índice que podemos avaliar a qualidade de cada escola. E entre os fatores que contribuem para bons índices estão o envolvimento da família na escola, o incentivo à leitura, a baixa rotatividade no quadro de funcionários, aulas de reforço e atividades no contraturno escolar, como as desenvolvidas pelo programa Mais Educação do Governo Federal. Aqui em São Leopoldo, todas as escolas municipais já são atendidas pela iniciativa. Na Escola de Ensino Fundamental Padre Orestes João Estragliotto, localizada no bairro Santos Dumont, em São Leopoldo, o Mais Educação existe há pouco mais de um ano. Foi instituído em setembro de 2011. Por aqui, são desenvolvidas seis oficinas, entre elas a de grafite, onde o professor procura acompanhar aluno por aluno. Aqui na escola, estamos desenvolvendo esse trabalho, junto com a Secretaria de Educação, que é no programa Mais Educação, de ensinar a eles algumas técnicas do grafite, que vai desde a pintura no muro, o desenho no papel, técnicas com caneta, com lápis, colagem, e aos poucos vamos descobrir alguns talentos, algumas capacidades de cada um. Eu acho que isso vai ser uma coisa boa para a relação social deles, escola, comunidade, se reconhecer como cidadão, fazendo arte. Francisco é um dos alunos que participa da oficina de grafite. Além dessa atividade, faz parte de outras três. E ele garante que a adesão ao programa ajudou na melhoria das notas e no desempenho em sala de aula. Eu melhorei bastante, porque antes eu estava mais ou menos daí, agora estou bastante no letramento, que eu aprendi com português e matemática, e estou assim, estou indo em frente, estou seguindo. Mas nem todos seguem o exemplo de Francisco. Do total de mil estudantes matriculados, apenas 200 participam do programa. Segundo a diretoria da escola, por um lado, existe pouco interesse dos alunos, e por outro, está a falta de espaço para atender todos eles. Aqui na escola Pai do Orestes, a maior dificuldade é a questão de espaço. Nós não temos espaço para comportar tantos alunos. Por isso que nós iniciamos com 200 alunos, a nossa adesão agora é de 200, mas com certeza o índice é para aumentar. A ideia é construir novas salas e locais adequados para comportar um número maior de alunos e também pessoas da comunidade. Assim, será possível ampliar ainda a quantidade de oficinas. Tudo para colaborar no desenvolvimento de cada um. A nossa ideia é sempre trabalhar com oficinas que venham a contemplar interesses da comunidade. Por isso a busca do grafite, por isso a busca do hip-hop, por isso a busca da aula de dança. Então, para o ano que vem, para os próximos anos, sempre serão pensadas atividades que façam com que a gente consiga trazer um número maior de alunos e cada vez mais fazer com que essa integração deles seja maior, a adesão seja cada vez maior. Realidade que já acontece na escola Franz-Louis Weimann, localizada no bairro Jardim América. A instituição conta com cerca de 200 alunos matriculados e, por isso, tem facilidade em atendê-los nas sete oficinas que oferece dentro do programa Mais Educação. Desde que a iniciativa passou a funcionar por aqui, há cerca de um ano, a mudança foi significativa. No início, teve muita reclamação na escola, como é uma escola pequena, que eles estavam agitados, ansiosos. E isso, com o decorrer das oficinas, a gente notou que eles, com a questão da rotina, que eles começaram a melhorar na aprendizagem em sala de aula. A direção da escola atribui os bons índices no último IDEB, de 6,3 pontos, também ao programa Mais Educação, já que as oficinas ajudam a trabalhar não só técnicas de corpo, mas também o raciocínio e as habilidades para o conhecimento. O programa Mais Educação, ele contribui na aprendizagem como um todo, para todas as crianças e adolescentes que aqui estudam. ele vem para desenvolver tudo aquilo que a criança precisa para dar conta no mundo ali fora, que é a questão da aprendizagem não só dos conteúdos, como uma aprendizagem de vida. Hoje, o papel da escola não é mais só trabalhar com os conteúdos específicos, é trabalhar com a vida, é poder dar para eles condições deles poderem agir nesse mundo ali fora. Para os pais, também é importante a participação e o envolvimento deles nesse tipo de atividade. Márcio tem duas filhas aqui na escola e acredita que esse fator seja importante para o desenvolvimento delas. Pelo desenvolvimento, até para o pessoal da escola ficar mais unificado, e a aprendizagem sempre é melhor para todas as crianças. Cada vez que aprende mais, tudo que você aprende hoje na vida é para o bem-estar depois, na autoestima da criança, e até a vontade de vir para a escola. Chega de manhã, a outra que vem, às 9 horas, que geralmente dorme até às 11 horas, chega às 7 e meia e está acordado já, para vir às 9 horas para a escola. A implantação do Programa Mais Educação no município começou em 2009, com adesão de 16 escolas. Elas foram escolhidas a partir do índice do IDEB. As que apresentavam menor índice tiveram prioridade na implantação do programa. Neste ano, o município conseguiu o maior objetivo. Agora, as 35 escolas de ensino fundamental já contam com o programa. A gente vem sempre trabalhando as temáticas relacionadas com as necessidades de cada espaço educacional. A secretaria acompanha esse movimento que acontece em cada escola. Também favorece... Poucos municípios têm professor 40 horas, como nós temos aqui em São Leopoldo, disponível dentro de cada escola, para ajudar nessa coordenação do programa e da sua articulação com o currículo escolar. Porque não é para ser um programa estanque. Ele prevê uma educação integral. Portanto, o aluno está na escola por 7 horas de trabalho. Então, não é atividades do turno e do contraturno. São atividades que nós queremos que cada vez mais se articulem num currículo escolar qualificado e cada vez mais qualificado. As atividades do Mais Educação tiveram início em 2008, com a participação de cerca de 1.300 escolas de 55 municípios em todo o país. Hoje, mais de 15 mil instituições são atendidas. Em média, cada uma recebe R$ 38 mil para aplicar durante os 10 meses letivos. Os recursos são repassados pelo governo federal para o investimento em monitores, materiais e apoio. Para mais informações sobre o programa, acesse o site do Ministério da Educação, portal.mec.gov.br. É, e é para conversar sobre as questões que envolvem as melhorias no rendimento dos alunos que nós recebemos profissionais que trabalham diretamente com a educação. Com o agente Doradeia Kersch, gerente de ensino de pós-graduação Estrito Censo da Unisinos e uma das coordenadoras do Observatório da Educação, Jesus Borges, doutorando em Educação pela Unisinos e também Maria Helena Tronchini, diretora da Escola de Primeiro Grau, Maria Gusmão Brito, de São Leopoldo. Olá, sejam todos bem-vindos. Olá. Doradeia, para a gente começar essa conversa, qual a importância dessas atividades, como nós mostramos do Mais Educação, para acompanhar o aluno num todo, né? Não só no que diz respeito ao atendimento em sala de aula. Com certeza, porque eu acho que as perguntas que existem na atualidade, elas não são respondidas de forma disciplinar. Então, tudo tu tem que pensar de forma interdisciplinar e como isso se conecta com as, digamos, dentro da tua área de conhecimento, como isso se conecta com as outras áreas de conhecimento. E isso começa lá na... tem raidade ali, quando tu tá desenvolvendo a criança, né? Quando tu tá desenvolvendo as competências dela, tu já tem que ter esse olhar. E essas atividades, professor, sejam elas de dança, uma oficina de hip-hop, de grafite, enfim, elas ajudam a desenvolver outras competências também, que vão ajudar esse aluno no que ele... no quando ele for buscar, né? Uma formação ou no próprio desempenho em sala de aula. Bom dia a todos. Sem dúvida, Vanessa. A gente sabe que o programa Mais Educação, ele é um dos programas, um dos vários programas do Plano de Desenvolvimento da Educação, né? Lançado pelo Governo Federal no ano de 2007. E que só vem a somar todas as ações que o MEC, né? E os outros entes federativos, através dos sistemas de ensino, estão implementando justamente para elevar a qualidade do ensino no nosso país, para melhorar o desempenho dos nossos estudantes. E nós sabemos, né? Que se o aluno está na escola há mais tempo, mesmo que ele esteja desenvolvendo atividades complementares, atividades lúdicas, de lazer ou de recreação, enfim, isso com certeza desenvolve todas as suas competências, além daquelas cognitivas, suas competências socioeducativas, né? Para que realmente o aluno possa se tornar o cidadão mais ativo, mais participativo, e com certeza com melhoria do seu desempenho. Hoje a gente tem como indicador, né? Que mede é o IDEB, mas a gente pode também estar identificando outros aspectos, né? Que realmente mostrem que os alunos estão tendo melhor desempenho. E Maria Helena, lá na sua escola, o programa Mais Educação passou a ser implementado faz uma semana apenas, né? Qual a expectativa de vocês, então, para esse programa? Olha, é muito grande a expectativa, porque ele vem a se somar, né? Embora a escola venha sempre trabalhando no sentido de alcançar um bom desempenho, a gente trabalha dentro de um processo multidisciplinar, então, Mais Educação era muito aguardado pela nossa comunidade, né? Porque os alunos, eles já tinham algum outro tipo de trabalho diferenciado, mas agora a gente está iniciando com oficinas de capoeira, futsal, banda, percussão, o que mais? O processo de letramento também faz parte do projeto Mais Educação, e oficinas como sustentabilidade, horta escolar, que sem dúvida alguma vão acrescentar muito ao nosso currículo escolar. A professora Maria Helena considera que a escola já tem uma boa estrutura e que isso vem só a somar? Como é que funciona lá na escola? Olha, a escola tem uma estrutura considerável, né? Claro que a gente está sempre buscando melhorias, né? E tem muito a caminhar ainda nesse sentido, mas até para a implantação do projeto, do programa Mais Educação, a gente está abrindo espaços, a gente inicialmente começou utilizando o auditório, o quadro esportivo, a gente tem um palco externo também, onde as oficinas de teatro vão trabalhar, áreas mais externas também, oficinas de sustentabilidade, em função ainda da falta de espaço físico, mas para o ano que vem a gente já vai estar providenciando outros espaços para que essas oficinas aconteçam com bem mais qualidade. E professora Doroteia, um dos caminhos também para a gente conseguir alcançar bons índices, conseguir que os alunos se interessem cada vez mais pelas atividades em sala de aula, está na formação do professor também, que é justamente o objetivo do Programa Observatório da Educação. Eu queria que a senhora comentasse em relação aos desafios educacionais do terceiro milênio. Quais são eles? Pois é, o nosso projeto que nós encaminhamos para a CAPES em 2010, ele diz respeito à formação continuada do professor, do professor que possa incluir o uso das novas tecnologias, que já não dá nem para dizer que são novas, né? Está cada vez mais se atualizando. E essas seriam as tecnologias de informação e comunicação. Enfim, capacitar o aluno a trabalhar com diferentes gêneros, com os mais variados tipos de textos, né? Que ele está cercado dentro da comunidade de que ele participa, né? E se desenvolver dentro disso. É nisso que a gente acredita. E assim a gente vê que, digamos, da nossa pesquisa, do professor muito solitário na escola, né? Então, de ele ter esse espaço para ele poder discutir o que ele está fazendo, mostrar o que ele está fazendo, né? E se desenvolver a partir disso. Está legal. Daqui a pouquinho eu vou querer saber um pouquinho mais do trabalho que cada um desenvolve. Agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre as ações que podem ajudar a melhorar o panorama atual da educação. Então, vamos lá.